Eu vou convidar do pastor, não precisa você finalizar nós porque ele vai entregar o certificado Aí depois ele manda você para a leitura da palavra Glória a Deus Em nome de Jesus, eu sou a palavra de oportunidade que eu postei Glória a Deus Amém, irmãos, Pai do Senhor Jesus Amém Este momento nós vamos entregar o certificado do Senhor Sim, lei, né? Glória a Deus É o Senhor Sim, lei, sou a da aula Desceu nas águas hoje E se batizou Amém 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 A igreja fica de pé para orar por ele, amém? Amém Tive as mãos no coração dele E olha por ele agora que é o Pai que está no céu Que é o poderoso Deus pode encargar o orçamento de ouvinte Amém A igreja fica de pé para orar por ele, amém? Amém 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 você tem a Bíblia por bem que há de pés em reverência à palavra e abraço a Bíblia no livro de Gênesis no primeiro livro da Bíblia o livro de Gênesis capítulo de número 7 capítulo 17 aliás, perdão, igreja capítulo 17 capítulo 17 Deus muda o nome de Abraão Deus muda o nome de Abraão sendo pois Abraão da idade de 99 anos apareceu o Senhor Abraão e disse eu sou o Deus Todo-Poderoso anda em minha presença e se perfeito porém o meu conserto entre mim e ti e te multiplicarei grandemente aleluia então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele amém agora você pode sentar em nome de Jesus aleluia aleluia então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele aleluia nessa noite nessa noite abra o seu coração abra os seus ouvintes espirituais porque Deus vai falar de você aleluia 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 queridos quando mais fala de uma palavra do Senhor quando a gente vê Deus dizendo para o homem chamar Adó sai do jardim do Ega e vai lavar a terra derramar sol para se alimentar a terra vai produzir espinhos e aprólios aleluia corta o silêncio entre a leitura do começo da Bíblia do capítulo 2 até o capítulo 12 do livro de Gênesis muitas coisas se passaram muitas coisas passa o diluco passa gerações e mais gerações ninguém tem contato com Deus ninguém tem igreja ninguém ouve a palavra de Deus vive somente como ser humano e como pessoas que se reproduz que larram a terra derramam a suor que morram e outra geração vem amém e dá a impressão que Deus não olha mais para a terra aleluia mas no capítulo 12 do livro de Gênesis Deus vai começar a fazer o seu projeto aleluia aleluia porque na saída do era Deus disse para a mulher que do filho dela nasceria um que desbancava todo o reino sacando e levava o homem de volta ao paraíso ter medo mas foram muitos anos foram muitos anos que foi levado foi um silêncio de medo de muitos anos porque Deus é eterno aleluia nós achamos que as coisas passam tem que ser rápida porque a nossa vida tem 80 anos o que passa com isso é tristeza e infarto diz a palavra mas Deus Deus é eterno ou seja Deus muitas gerações se passaram até o dia que Deus lembrou da aliança dele com os homens aleluia e privilegiado foi esse homem chamado Abraão tinha o nome de Abraão porque Deus não apareceu para ele aleluia e disse Abraão deixa a tua terra e a tua para a terra como tem Deus o pai de Abraão começou a fazer Deus de pedra de madeira para eles adorarem e guia e distribuía porque não tinha adoração ao verdadeiro Deus aleluia 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 e Deus lhe disse Abraão deixa essa terra deixa essa paredela deixa essa idolatria deixa essa cultura e vem aleluia aleluia abençoa aleluia aleluia louvado seja Deus em ti será bendito a todas as famílias da terra e quem te abençoar é abençoado e quem te abençoar é abençoado eu creio eu creio que Abraão chega naquela terra chega bem da paredela e nem eu preciso ir fora e alguém diz mas prazer pra onde você vai pra você quando Deus chama você precisa saber pra onde vai aleluia e ele não leva ninguém pra ver porque ele é Deus aleluia só que é ponto demais a ligação de Abraão com seus parentes ele leva seu pai e ele mesmo sendo chamado por Deus ele ainda é desalvente a Deus a nossa vida na igreja parece legal parece que tudo tá bem porque nós vamos na presença de Deus mas aí tá pago pra coisas que Deus veniu pra mim paz aleluia e eu vou ser sincero nessa noite só que ele pensa quando chegar a hora que nós vamos obedecer a Deus é pequeno o detalhe é tem coisa que se deixar dói sim pra quem mandou por Deus o que parece ser ruim agora quando tem um com o bem da Deus que ama a Deus ele é do pai ele leva um sobrinho ele leva a gente ele vai pra terra que Deus pediu ele leva ainda muita família o pai já tá no fim da idade Deus tem um pouco de paciência com ele e deixa o pai dele morrer mas o outro fica que é chamado de ló e eles começam plantar colher e criar o deles aleluia e começa a problema entre os pastores de ló e os pastores de abal aleluia chega a hora que a alma diz eu sei aonde é que vai esse problema aleluia tem pessoa que sabe que tem que dá um problema e na hora tem deixar e na hora tem tomar uma decisão e dizer agora vou ame vencer o problema sai da tua vida e da tua casa aleluia aleluia abrão de nove cá o outro já sabe o pai tem uma coisa errada estão brigando nossos parentes estão brigando os nossos pastores estão brigando e o pode matar em mim eu vou assumir o problema o problema está em mim querido a vida tem provérbios e aquele que tem problema e deixa será perdoado e o que tem e nunca abre mão nunca é perdoado eu acho que bonito a atitude de Jonas louco quando a setra prima está no navio quando todo mundo está jogando os mesmos na água quando estão implorando quando nada passa ali quando alguém diz ei mas deu um sorteio caiu em ti na onde é que é você que a culpação é tua que Deus é meu que terra é tua aleluia 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 eu sou te obediente oh meu meu você não tem problema meu o problema é meu aleluia o homem só presta para servir a Deus do meu disse senhor eu sou pecador carinte de ti me ensina a salvar os caminhos mas a maioria das pessoas não querem aprender nem se interessa trocar a palavra de Deus a vida por qualquer coisa para mal como é que vai saber o destino dele está na bíblia a palavra do senhor é tudo que nós devemos ter nas mãos meu céu morreu a responsabilidade de levar ela é sua eu dou você para não te aparto da tua boca o livro dessa lei aleluia quer chegar a terra prometida aleluia quer ter sucesso não se aparto da tua boca o livro dessa lei tem que cuidar de fazer de Deus uma dor na palavra de Deus e ai que nós nos vivemos aleluia aleluia eu sou desobediente pode me jogar água pode me tirar eu sou o problema aleluia quem tem coragem de dizer isso na vida ninguém está morrendo uma casa de problema mas ninguém tem coragem e dizer eu sou o problema aleluia eu vou resolver quando dá no atitude hoje nós vamos acabar com esse problema vamos consultar vamos orar o outro pra palavra vamos achar o problema agora o abrão quis aí tem um problema tem um problema de contenda entre nós e o problema é isso porque eu tenho a ordem de Deus pra sair do peito de vocês aleluia e eu não fiz aleluia é esse o problema mas hoje nós seres do que aleluia eu ouro você mas escolhe agora se eu ir pra direita eu vou se você ir pra esquerda eu vou pra direita se eu ir pra direita eu vou pra esquerda mas eu vou mudar a boa atenção de Deus porque ele me falou que a deixou a parede dela e eu moro de si amém do que o moro que não é bom comer nada começou a malhar e viu que pular de sandoma era a boa bíblia aleluia já já sabia pular de santo é bonito é lindo mulher lindo um dia o diabo chamou jesu e disse jesu deixa eu te mostrar o reino do mundo e a glória dele veja os olhos abriu o nosso tanto que nem um cabal olha ali as glórias do mundo olha as perdoezas que o mundo tem olha o que o mundo oferece eu te dou em troco de uma adoração para a minha nome eu dou para quem eu quero e eu estou procurando quem me adora para receber essa glória aleluia mas jesu disse não saco aleluia porque mais tido na da água só que adora e só é ele seu aleluia o Deus observe que ele respondeu pela palavra aleluia isso está no livro de Deus que era adora aleluia não pode eu não posso ter adorado porque ele está escrito na palavra só a Deus tem que ser adorado e Deus está procurando adorador que adora tem espírito que é verdade aleluia é um nome eu vou para sobrana é lindo demais é maravilhoso é para lá que eu vou tem campo bom para as ovelhas tem gente para morar que dizer que eu não vou o outro homem foi então e ele daquele sorte agora porque quando ele deixou aquele homem com livre arbítrio o homem escolheu sobrana ele já viu cada palavra que se ele escolhesse aquele ele ia para esquerda se o cara escolhe o deserto ele ia ter que na sador mas Deus regenerou do sonho e o camarada vai na sador não vai ter problema para perder a família lá aleluia tem pessoas até aqui mesmo que por causa de perder a família aleluia parece consolo prazeroso aquele mundo mas quem vai lá não vai lidar que louvar não sei nada o que vai na terra que Deus chamou Abraão a terra que ele prometeu Abraão Isaac e Jacó é uma terra espiritual ela parece não ter beleza mas tem a glória do Deus que ele só e eu não tem vida porque Deus fica só no caminho a verdade e a vida amém agora está no ponto batente e no capítulo 15 do livro de Gênesis Deus aparece pra ele e Gabriel hoje nós vamos fazer uma aliança aleluia hoje vai ter uma aliança não pode ter aliança com Deus se não tiver sangue derrubado o sangue dos cordeiros fizeram a primeira aliança com Israel e o sangue de Jesus do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fez a segunda aliança aliança eterna então Deus manda a hora matar os animais e derrubar o sangue dos animais e colocar as metade dos animais no deserto aleluia abraão detece a Deus e o fogo de Deus passa mais metade e a vida disse abraão cair no sono profundo cair na glória de Deus aleluia glória a Deus e o fogo do Espírito de Deus passou as metade aleluia para consolidar a aliança mas ele tem promessa de Deus mas ele só tem pena e a velhice vai chegando e a velhice vai chegando tem coisa que ele quer mais mas não vem que é o filho só que ele tem promessa tem pessoa aqui que alguém já pregou pastores e soltou uma profecia uma palavra de Deus uma promessa e os homens estão passando e a promessa não vem mas deixa eu te dizer uma coisa quem tem promessa de Deus é só esperar passa o céu aleluia tem que ter promessa de espera com paciência com o Senhor não tem filho não tem nada na noite ele se ele deita quando der começa a relatar começa a sentir saudade e quando ele vivia lá os parentes as alegrias aquelas coisas que nós deixamos lá no passado com o irmão Tomás aleluia porque agora é uma nova vida com Deus e a mulher diz abrão tantos dias até se dizer tantos anos aleluia e nada vem o filho que é uma promessa não vem eu perdi a esperança meu velho aleluia não perca a esperança do Deus tem um livro de mim mas o Deus que me enviou aqui sabe que Ele me mandou dizer que vai aleluia mudar teu rumo aleluia aleluia e aquele que diz não se 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 aleluia eles estão já muito velhos eles estão cansados de esperar a mulher ela diz abrão o que que Deus falou de você no dia da aviança eu disse mulher Deus falou comigo dizendo que eu vou ser paz aleluia Deus não mandou Abraão olhar para o céu estava lindo naquela noite mandou ele contar as estrelas mas ele não compreendeu Deus aleluia aleluia a palavra de Deus é difícil de compreender só quem compreende é quem é espiritual aleluia porque Deus diz Abraão todas as estrelas se você puder contar só para tua descendência eu não tenho nenhum como é que a descendência eu não tenho nenhum mas a Bíblia diz que quem tem fé é que ele me acaba então você é a sensibilidade mas eu já não vou ser agora começa a fazer assim começa a criar pegando o meu Deus que loucura né eu tenho eu tenho eu tenho uma escrava escrava você sabe ela ela é jovem aquilo que eu não me dei ela vai dar eu vou perder o ciúme vou colocar você e ela no quarto ela vai gravitar e ela é escrava escrava não se manda mas como o filho dela nasce com o meu joelho ele vai me chamar de mãe que vai chamar você de pai aleluia e agora vai fazer a vontade de Deus mas deixa eu falar algo pra você as coisas que Deus quer fazer ele não precisa do homem ajudar porque ele é Deus aleluia ele prometeu ele não precisa de nós porque ele quer ele pegar amém Deus o o o se engravidou e engravidou e abraão vai ser padre ele está alegrado mas será que o filho é o que Deus prometeu tem pessoa que arranca um casamento e se alega mas será que foi o que Deus prometeu aleluia você está ouvindo isso tem Tem gente que acha o emprego e se alegra, mas será que ele é de Deus? Se ele tirar você da casa de Deus, ele não é de Deus. Aleluia. E tem casamento que não é arranjado por Deus, é arranjado pelo homem. Então segura as consequências. É verdade. Aleluia. Eu prefiro que não foi Deus que projetou. Quem projetou foi o homem. E agora está terrível essa situação. Porque agora a moça não quer mais ser escravo. O problema é isso. O problema é isso. Tem pessoa que vai ver Deus sentada e ele é maravilhoso. O dia que ele pega, não acredita e ele não pega mais. Não atende o homem, quer ser igual ao pastor, já quer estar falando. Não foi chamado por Deus, muita vez escolhido pelos homens. Ei, Ana, vá fazer isso assim. Se eu, minha senhora, se coloque no seu lugar. Eu estou esperando um filho do meu Senhor. O que você nunca fez. Olha o problema que arranjaram. Aleluia. Você está me ouvindo isso? Olha o problema que arranjaram. Por mal esperar em Deus. Aleluia. 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 Porque ele prometeu. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. só que são bem adestrados quem tem gente em casa tem que adestrar eles vencem uma guerra com eles uns 300 escravos criados em casa amém? o mesmo amor que está na sua casa que é com eles que você vai resolver os produtos da sua casa mas nada satisfaz um dia, Pachamu, Abraão sai lá fora começa a se abandonar em uma fogueira quando chegam 3 homens aleluia já está muito velho, já tem 100 anos a mulher tem 90 anos e os anjos falam com ele, ele se alegra e ele está na tinta de mulher tem 3 homens aqui chegando nesse de Zé nós não somos acostumados a receber visita do de Zé aleluia uma visita é de Deus aleluia aleluia Deus te tentou ab... aleluia 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 Ele só encontra E os anjos diz Nós trazemos um recado de Deus ao Senhor Aleluia Glória a Deus Olha pra mim Eu tenho Um recado de Deus pra tua vida Aleluia Abra as mãos assim As duas Eu vou começar a me gravar o recado de Deus Quando eu quero me dar Veja a mão e começa a dar glória O Senhor meu vai dizer Que você me aceitou Eu como salvador Na tua vida Aleluia Você que esperou até hoje Ela não chegou Ela vai chegar Ela vai chegar Foi Deus Não é meu Foi Deus Feche a cor Então Essa cor E se dá Aleluia 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 Quem pode dizer isso O Deus Do inalto cinema Aleluia 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 quand a medra ensina quem vai morrer Deus diz Eu sou o caminho A verdade é a vida Aleluia Quando a pessoa diz que não tem jeito que Deus tem, porque é eu que dou a vida, aleluia, eu sou Deus, aleluia, 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 aleluia. Mas tudo, todo o gesto que você faz, tudo que você faz, eu tenho medo. Olha o que está sorrindo, minha senhora. Ela disse, não, senhor. Ele disse, não diga que não está sorrindo, minha senhora está sorrindo. Está achando difícil? Ela disse só no coração. Meu Deus, que congresso é essa? O meu senhor tem 100 anos. E eu tenho 90 anos. Mas Deus conheceu o pensamento do coração que me conhece, o teu e o meu. Está sorrindo, minha senhora? Não. Não estou sorrindo. Estou sorrindo por dentro. Mas tem um Deus que conhece por dentro e por fora. Aleluia, aleluia. A dor da certa vai nascer. Aleluia. Já está tudo projetado por Deus. Aleluia. Aleluia para quem está do teu lado. Diz para ele, a tua bênção vai chegar. Você tem força de profeta. Me ajude a ser profeta. Diga a tua bênção vai chegar. Porque quem projetou ela é Deus. E ele é fiel na sua palavra. Aleluia. 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 Agora eu tenho uma notícia ruim. Só toma ou vai acabar. Não foi o íntimo. Deixa eu dar essa notícia para você. Eu vou parar por aí lá. Aleluia. a primeira eu já entreguei Deus disse que vai abençoar você a segunda é que esse mundo aí vai queimar e Deus vai aparecer pra levar a sua igreja e eu quero que você faça com Abraão porque tem parente seu lá da sua tomba tem ou não tem? quando ele avisa isso o Abraão fica preocupado porque não escolheu só bom, tem parente meu que escolheu o bom dela ou não é? pois ele está correndo um perigo aleluia e ele precisa de mais das duas orações aleluia Abraão que meu Senhor a primeira notícia eu me alegrei e eu creio no Senhor ela é a segunda notícia está mexendo comigo aleluia deixa eu fazer uma pergunta ao Senhor se tivesse nenta ouve em Santo Ovo que não está vivendo a vida de que os agravados em alguns não acaba-se na distal aleluia então Abraão se alegre não não acaba por amor desse ventre então agora eu vou dizer por amor que você tem você é sal da terra aleluia enquanto você me leva essa terra nada acontece quando Cristo não vier buscar a igreja é Deus aleluia aleluia meu Senhor eu sei a notícia eu sei a notícia de Santo Ovo eu estou desconfiar porque Santo Ovo não tem sido aleluia aleluia pelo que eu ouço falar eu estou desconfiar mas se tiver tríplica isso não acabarei pela mão do Senhor aleluia aleluia meu Senhor eu ainda estou com medo de não ter tríplica aleluia aleluia eu vou perguntar ao Senhor mas só uma vez não se aborreça comigo aleluia você está orando muito pelo menor você não pode dizer mas que Deus se aborreceu não, não Ele não se aborreceu continue orando que a sua bênção vai chegar aleluia continue orando não não querem mais orar eu quero meu Senhor se tiver dez não acabarei pela mão dos dez dá uma olhada assim em volta a gente tem mais do dez, né? se Deus diz que aonde tem dois ou três réus de libertário tem eu ali nesse meio tem Deus que passeia nesse meio aleluia e Ele ama você aleluia glória a Deus porque você está aqui porque Ele me convidou até aqui aleluia Abraão Abraão fica em pé olhando a sua boca e os anjos se dirigem a sua boca agora ele está orando para Deus seja o que Deus quiser o meu sobrinho escolheu sua boca e agora? Abraão Abraão para você que tenha mais que tenha dez mas não tem dez tem quatro e na saída fica um sai três aleluia glória a Deus louvado seja a Deus louvado seja a Deus louvado seja a Deus louvado seja a Deus aleluia no capítulo dezessete ele aparece no capítulo dezessete é esse que eu abri a palavra meu companheiro tudo está resolvido agora você anda na minha presença e seja perfeito está pensando que andar a fazer ser de Deus de qualquer jeito? anda na minha presença e seja perfeito eu vou te abençoar eu prometi e eu sou fiel só que não tem terra por aqui não tem bênção por aqui se você tivesse é senhor da igreja animado com a sua presença inclusive você que é visitante o pregador dessa noite ia dizer para você que no fim do ano você tinha achado carro e bom e começava a profetizar na tua vida a sua vez e tu se animava ali naquela igreja maravilhosa eu lá recebi uma bênção de Deus uma promessa de bênção e a minha vida vai mudar na área mas sabe o que diz a Bíblia? de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma é verdade a terra que Deus fala com Adraão ele conquistou aleluia quando morreu o rico e o Lázaro o Lázaro era um penegrinado a nossa terra é verdade é verdade mas quando ele chegou no céu quem recebeu ele foi Abraão aleluia 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 Podemos ser doentes nessa terra do Deus Fazer a leitura Podemos peregrinar e chamar por Deus Deus deixa fazer isso Não é o fato de deixar morrer o fome O importante é ter certeza que tem no céu É verdade Glória Glória Não se turma os nossos corações nesse princípio Crê em Deus É verdade Eu vou preparar o lugar e ver o céu de vocês Glória No mundo você não tem a missão Mas tenha bom amigo Porque eu venci o mundo Aleluia Livro de Mateus capítulo 28 Versículo 20 Eis que todo o rosto Todos os dias Até a consumação do século Eu nunca deixarei vocês Aleluia E naquele dia quando a trombeta toca Você vai estar na cabana Você vai estar na casa do galho Você vai estar onde você estiver Você vai estar no erro da infecidade Mas você vai levantar Vai se levantar e subir para a glória Vai encontrar o meu Aleluia 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 Ele vai dizer Vire a vida Verdito de meu Pai O filho de Abraão Eu prometi a Abraão Que essa terceira examele Eu vim a buscar Louvar o Senhor Aleluia E a Abraão E a Abraão está lá Para receber nós Aleluia 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 O Jota Neto diz Nessa hora o pastor da igreja Vai entregar As ovelhas que abrem na terra Ele faz também Então a porta bonita E iremos atravessar Eu vi ela Porque eu morri E lá do outro lado No coral Vamos cantar Aleluia Aleluia É lindo demais E lá você vai dizer Vire o lugar que Deus preparou para mim Não se comparte com aquela terra Cheia de tristeza A Bíblia diz Que Ele vai limpar Os nossos olhos Totas do lado De todo o choro Fiquem creio E lê ver com Deus Amém Traz as escolas Que está doente um pouco mais aqui Para ser unida Qual é o sonho Que está com Jesus Tem mais alguém doente? Só quem está doente Vem A gente recebeu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Mas alguém Alguém está com dor Alguém está doente A gente recebeu E aí É, 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 é. Ele tem dado mal na direção deles, e olhe por essas pessoas, ó. Olha aí. Aleluia! Aleluia! Tem a pedra pra... Meu Senhor, a verdade é grande. Aleluia! Que projeitos, também. Pode perceber quem sou. Pode expressar em mim, um verdadeiro amor. A minha oferta é de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. A minha oferta é de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. A minha de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. A minha de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. A minha de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. A minha de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. A minha de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. A minha oferta é de Deus, que eu sou a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Amém. 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 Amém.